Oi, olá, olá, gente, Smart Shopping, um shopping que está cada dia evoluindo mais Tem de tudo aqui, eu vou fazer o tour aqui para vocês verem Aqui é a entrada da Rua Oriente, número 237, tá? E tem entrada também lá na frente pela Júlio Ribeiro, 4454 Logo de cara aqui, pela Rua Oriente, já tem esse atacado de blusas, t-shirts, até tamanhos plus size Prezinho, gente, ó, 20 reais, G1, G2, G3 é 25 Vai até o G4, Alquinho Gel Gente, três calças por 120 aqui na primeira loja, tem casacos Aqui, nessa loja, tem calça plus size Tem masculino também, jaquetas, tem bermudas Calças flare, tá? Então, essas duas primeiras lojas Esta loja aqui, gente, a Carioca Star É com capinhas de celular Super lindas Top, o que tem de mais top, olha só, que lindas aqui Aí, tem vários modelos, tá bom? Roupas, infanto juvenis, também você vai encontrar aqui no Smart Na Dudinha Kids Olha, essa calça aqui gracinha, esse macacão que gracinha Tudo top Pra criança e adolescente, tá? Modinha Aqui é a Luz Modas Gente, todas as lojas aqui fazem correio, tá? Vocês podem entrar em contato Os preços são ótimos E essa loja, plus size A VIP Modas Olha só, gente As roupas plus size que tem aqui E olha, tomou um vivo aí, ó Aqui na VIP Modas plus size, ó MD Modas MD Modas Deixa eu mostrar o telefone deles aqui Olha só, que gracinha Qual que é a faixa de preço dos vestidinhos? De 12 a 20 reais Ó, de 12 a 20 reais, gente Os vestidinhos aqui, tá? Vamos ver aqui Aqui uma loja de jeans Eu sei que essa loja de jeans aqui Deixa eu perguntar pra moça Oi, tudo bem? A Débora ainda trabalha aqui? Está na outra loja Ah, está na outra loja? Mas vocês estão fazendo correio a partir de uma peça só? Estão, né? Gente, essa loja faz correio a partir de apenas uma peça Peça o cartão pra me mostrar Você paga o frete Se você quiser pedir uma, duas, três Tá? Você pode pedir Tem de tudo também Olha essa calça, que linda Deixa eu pegar o cartãozinho Já mostro o contato Que aqui não dá pra ver pela placa Olha, gente Está aqui o contato, tá bom? Faça seu pedido Jeans, é lindo Esta loja tem umas roupas muito fofas Gente, entra no Instagram Pra vocês verem Ó, Kids Blanca Flores Entra no Instagram Que vocês vão ver que gracinha As modelinhos com as roupinhas aqui da Kids Tá? Kids Blanca Flores Tem as modelinhos infantis lá Com essas roupinhas Que é a coisa mais fofa, gente Que a criançada adora Olha, que lindos conjuntinhos Moda evangélica Maravilhosa O preço é super bem O preço é ótimo O Sirê De ótima qualidade Aqui na Seven Ele tem um fornecedor de Sirê Que é só dele, sabe? Só fornece pra ele E esses modelos incríveis Que fica Lindo no corpo Peça o cartãozinho Já vou mostrar o contato pra vocês Aqui da Seven Faz correio também Faz tudo Correio Ônibus Transportadora Faz tudo, tá? Preços maravilhosos Obrigada Pra essas roupas Que vestem super bem Eu já fiz look Com essas roupas Aqui também LS Modas Femininas Aqui tá o Instagram É o Box 11 Olha, os conjuntinhos Que tem aqui Olha esse aqui Que lindo Verão 2021 Já Apontando aqui No Smart Shopping Quanto tá os conjuntinhos? Esse tá saindo 25 25 conjuntinho? Também 25 Silurex 35 25, 35 Vocês vêm, gente É precinho Você tá fazendo correio? Tá fazendo correio também Pode entrar em contato aqui Nesse telefone Obrigada Continuando Tinha cabides Olha, o telefone deles aqui Eles também entregam em ônibus Conversa no WhatsApp Aqui Se você tem sua loja Tá querendo preço legal Em manequins cabides De tudo quanto é Estilo Forma Cores Eles fazem entrega Em ônibus Transportadora Tá Os precinhos Telefone deles Ali Ok, continuando então Deixa eu ver aqui Closet da Erika É o Instagram Entra lá no Instagram Que tem a modelo vestindo Os modelinhos Nossa O Instagram deles é lindo Tem umas fotos Tem umas fotos lindas Tem umas fotos lindas Pra vocês terem ideia De como fazer look Com esses tops Qual que é a faixa de preço? 10 reais A faixa de preço Gente Faz entregas, né? Envia correio também? Envia correio Envia ônibus Olha o telefone deles aqui E vambora Uma loja Aquides Atrevidinha Também Infanto Juvenil Modelinhos Muito Fofos Deixa eu mostrar Os manequinhos Aí do lado Gente Tem a Zully Jeans Que é uma moda plus size Também faz correio Ônibus Transportadora Tudo que vocês quiserem Olha esse macacão Que lindo Macaquinho 60 reais A jardineira A moça acabou de perguntar Ó os vestidinhos Bermudas Tem blusas também Telefone Ele Belly Modas Ó o Instagram Oi, tudo bem? Tudo bem? O telefone Tá fazendo correio? Correio Ônibus Correio Ônibus Gente, olha esse vestido Quanto é esse vestido? Princesa 45 Tem várias cores Tamanho único Tamanho único Vestido até 44 Lindo demais Ó o conjuntinho Gente, que graça 45 reais? 45 reais Olha o conjuntinho Gente Esse tem outras cores também? Tem Verde Olha só As roupinhas aqui Entra lá no Instagram Gente Gente, vocês também Podem entrar no Instagram Do Smart mesmo Que eu estou postando fotos lá Nos stories De todas as lojas Tá? Na descrição do vídeo aqui Eu vou deixar O Instagram Do Smart Pra vocês se inscreverem lá Seguir Se inscrever não Seguir, né? Se inscrever em canal É YouTube Pra vocês seguirem o Instagram Do Smart E estar por dentro Sempre das novidades Aqui é It Confecções Também faz correio Também faz ônibus Aqui tem uma moda Assim Super fashion Moda fashion mesmo Entra também No Instagram deles Olha que gracinha Olha a camisa Que maravilhosa Moda feminina Fashion Ah, derrubei Justo o que eu queria mostrar É um cardigan? Sim É um cardigan tie-dye Gente, olha Cardigan tie-dye Lindo de morrer Tá quanto ele? Ele tá 35 35 reais Obrigada, viu? Lindo, lindo Gladys Aqui é Gladys Olha o telefone São blusinhas fofas Alcinhas Quanto tá as alcinhas? Quanto tá as alcinhas? Quanto tá as alcinhas? Depende do moderno A partir de quanto? 6 6 A partir de 5 A partir de 5 reais Vocês fazem correio, né? Hum Não Só ônibus? Sim Ônibus Então entregue em ônibus, tá? Entra em contato aqui, ó No WhatsApp Ó, entra em contato A partir de 5 reais Blusinhas De alcinha Tá bom? Olha a tie-dye Que fofa Gente, essa loja aqui Original Modas Também trabalha com os tecidos Aqueles tecidos lindos Que super esticam É poliamida que vocês trabalham? Poliamida Prada Prada Power Oi? Crepe Como? Crepe 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 Aqui está O telefone Facebook Instagram Ó a fivela Em forma de coração Isso aqui é um Só de saia Quanto está esse? 60 60 no atacado É super grosso, tá, gente? E a calça prada Tá quanto? 90 Noventa Noventa Quanto no varejo? 100 100 no varejo Essa daqui Cheia de recorte A preta 60 atacado 60 atacado 70 varejo Obrigada Agora vamos ver a Vagia Modas Box Box de 21 20 Quer dizer É 20 21, né? Na verdade Não é 21 20 Não Box 20 E 21 São dois Box Aqui o telefone E as roupas Aqui lindas Gente Olha esse macaquinho Tá quanto esse macaquinho? 37 37 reais Qual o tamanho? MG MG Olha esse conjunto Princesa Lindo Vestido De gola alça Ombro De fora Em malha canelada Aquele conjuntinho Também Com aquela Manguinha Tá muito fofo Aquele tá quanto? 30 30 30 reais Gente Apenas E aquele vermelho Maravilhoso ali Vermelho 45 45 reais Olha só O conjunto Tem outras cores Além de vermelho? Preto Tem concreto Tem rosé E ó Olha os conjuntinhos Faz correio, né? Sim Faz correio Pode chamar No telefone Aqui, gente Aqui tem peças A partir de 10 reais Moda fitness Contato AJS Confecções As calças Entra em contato Aqui no telefone dela Você tem Instagram? Ela tá sem Instagram Mas você manda fotos Pelo Whats? Manda fotos Pelo Whats, tá? Agora vamos ver A replay Confecções Os telefones Estão aqui E olha Esse Max Moletom Que lindo Malha canelada Bem galine Moletom Tem calça Tem blusa Tem conjuntos Tem blusinhas Trabalha com viscose Também Com malha de lese Canelados Você tem peças Bem A partir de quanto? 10 reais A partir de 10 reais Gente Entra em contato Aí O blazerzinho Tá quanto? 30 30 E esse daqui Cor de rosa Esse casaco 40 O blusão Tá bom? Obrigada Olha as roupas aqui Canar Modas Moda masculina Canar Telefone Instagram Agora Olha o look Masculino Aqui Essa loja Fornece Para grandes Shoppings Eles são Atacadistas Do Brasil Inteiro Para Boutiques De primeira linha De shoppings Assim Só roupa top Mesmo Masculina Gente Tipo Algodão Linho Fio egípcio As calças Modelagens Super modernas Camisas Passa fácil Algodão Fio egípcio Suéter Pullovers Tudo você vai encontrar Aqui na Canar Roupa chique Masculina Essa camisa matou Muito linda Casacos E aqui Já é A Júlio Ribeiro Ali Na esquina Megapolo Ali é Rodilhos dos Santos Gente Nós passamos Por esse corredor Inteirinho Mas tem Mais corredores Aliás O shopping Está aumentando E vai ter Muitos box Em breve Alugados Como vocês estão vendo Vamos entrar aqui Vai Está alugando Todos esses box Aqui Em breve Vai estar cheio Esse shopping E restaurante Vai ter Vai ter Vai ter Também Olha Aqui tem um plus size Vai ter Também Um café O Maria Flor Vai vir pra cá O Maria Flor Que é lá do Brasmix Vai vir pra cá Também Vai continuar no Brasmix Mas vai ter aqui Também Essa moda Cláudia Plus Está fechada A loja Mas é bem legal Também Gente Vou mostrar Os manequins O contato deles É esse daqui Se vocês quiserem Entrar no Instagram Fazer pedido Olha que vestido lindo No plus size Olha esse conjunto Com pedraria Vestidos com pedraria Olha gente Quer dizer Estão arrumando ainda Aqui Tá Tem uma loja aqui Que já está Abrindo É de biquínis E maiôs Olha a qualidade Você tem um cartãozinho Pra mostrar no seu contato Olha só Gente Que coisa mais linda Qual que é o material Dos biquínis E dos maiôs Lacra, poliéster, poliamida Aí dependendo do material Aí é o valor A partir de qual valor Você tem? Eu tenho a partir de 15 A partir de 15 reais Você encontra sua roupa de banho Aqui Sua roupa de praia Vai ficar linda na praia Faz correio Ônibus, excursão Faz tudo, gente Entra aqui No Instagram Pra ver os modelos Entre em contato No WhatsApp Pra saber como funciona Tá bom? Tá lindo Os biquínis Olha aquele maiô Ali Muito fashion E vai das estampas Ah, tem glu size Também Deixa eu mostrar aquele ali Olha o suquine Tudo muito lindo Aqui só tá vocês Nesse corredor Só é essa loja Gente, eu acho Que eu já fiz tudo Mas se vocês tiverem interesse Tem uma loja também Alugar um box Eu vou deixar o telefone Do administrador aqui Do Smart Porque como vocês estão vendo Tem bastante box aqui ainda Pra alugar E nós estamos no coração Do Brás Bem pertinho do Megapolo Do ladinho Da Rodrigues Dos Santos E é isso aí Venham conhecer Entra em Em contato Se quiser o box Siga a gente lá no Instagram Do Smart Shop Que é o que eu tô fazendo Aproveita e comentem Dá sugestão pra mim Tá bom? Beijos Até o próximo